Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo do canal Violino Arte Técnica e antes de tudo vocês têm que seguir aqui o canal, inscrevam-se, deem um like, façam um comentário e compartilhem esse vídeo, isso é importantíssimo para o canal, tá? Vamos lá, algumas pessoas me perguntam o seguinte Ô Luiz, como é que eu faço, quais são os pontos básicos, os princípios básicos que eu tenho que seguir para começar pelo menos a desenvolver, me desenvolver no violino para pelo menos dar os primeiros passos, tá? Bom, vamos lá, eu vou falar dos bem simples aqui, né? Primeiro de tudo é a questão da postura, nós temos que ter a postura, isso é óbvio Ah, por que postura? Por causa daquelas questões todas que todos falam, né? E realmente eles têm razão, que é a questão da tendinite, a postura gera muito isso Mas às vezes não é só uma má postura, não, porque também a gente começa a ter algumas dores e tal por causa da resistência muscular, que nós não temos resistência muscular As pessoas, elas não estão preparadas para tocar um instrumento que fique aqui apoiado aqui o tempo inteiro e com essa parte aqui do ombro dessa parte aqui, esse membro superior esquerdo e a parte do ombro levantada e esses músculos assim, sustentando o tempo inteiro Ah, mas isso aí dá para fazer, dá para a gente conseguir resolver porque isso é rapidinho, né? A gente estuda 15 minutinhos, não, não é isso Quem estuda 15 minutinhos é melhor desistir O violino, ele tem que, pelo menos, se você quer ser profissional pegar, no mínimo, umas 4 horas por dia Por aí Então, o músculo, ele não está acostumado a isso Ele está acostumado a suas funções diárias Você vai ali e, sei lá, rega uma planta ali e escreve não sei o que e fala com uma pessoa vai lavar teu carro É isso, principalmente a mão direita a mão esquerda não tem tantas atividades assim Quando começa a ter, aí começa a gerar problemas Essa região toda aqui, ela tem um feixe de músculos aqui atrás deltoide, romboide, trapézio uma porção deles, que eles precisam ser preparados Então, outra dica Para vocês terem postura e conseguirem manter essa postura durante várias horas de estudo eu aconselho que façam academia ou flexão de braço alguma coisa que consiga dar uma resistência muscular a essa parte toda aqui de trás Senão, vocês vão começar a sentir dor e vão pensar que estão com má postura e nem sempre estarão com essa má postura Então, vamos lá Primeira coisa Postura O que é isso? Eu tenho que ficar reto? Fazer continência? Nada disso Vocês têm que pegar o instrumento e colocá-lo paralelo ao solo A primeira postura A primeira questão da postura é essa Paralelo Mas o que é paralelo ao solo? Ele não pode ficar Ele tem que ficar assim, então Paralelo ao solo Ele não pode ficar assim Não é nada disso Ele pode ficar assim Que é o melhor Porque os Fs do instrumento estão direcionados para o público Ele fica assim Então, imagina Um eixo aqui E é esse eixo que tem que ficar paralelo O eixo Você está rodando ele Mas o eixo está paralelo Ele não pode ficar assim E nem pode ficar assim Então, vamos lá A gente coloca aqui A primeira coisa que eu peço para o aluno É segurar no corpo do instrumento Ele segurando no corpo do instrumento Ele consegue uma segurança maior para ele Ele não fica com medo do instrumento cair Então, segurou aqui Postura Depois dessa questão aqui Olha Do braço O braço Ele precisa estar aqui Formando um retângulo Aqui Então, o arco aqui O braço O antebraço O braço Então, é arco Antebraço Braço Eles formam um retângulo aqui Então, por exemplo Vamos pegar o arco aqui E aí, ó Quando ele estiver no meio Ele forma um retângulo Praticamente um retângulo Então, essa postura A pessoa tem que ter Porque se não for assim O que acontece? O arco vem para cá O som sai muito ruim O arco, então, vem para cá O som também sai muito ruim E ele nunca vai conseguir Ter um controle Outra coisa Se ele não tem uma postura E se ele começar a contrair isso aqui Ele fica cada vez mais comprometendo Essa área aqui E desafinando cada vez mais Outro problema Então, a primeira coisa É postura Segunda coisa Controle De arco O arco Da pessoa Ele tem que ter A pessoa tem que ter A noção De como é que Vai usar o arco todo Como é que vai usar a metade A metade inferior A metade superior Então, por exemplo Se você Tem esse controle de arco E arranha tudo Então, você Já não tem controle de arco Então, tem que treinar isso Controle de arco Ele vai gerar Uma boa sonoridade Ele vai ajudar Na propagação do som E na limpeza do som Então, você tem que começar A treinar A limpeza E treinar a metade do arco E treinar a metade do arco Eu já falei isso em diversas aulas Esse controle de arco Ele é também Imprescindível A outra coisa Que eu também falei Nas outras aulas Mas que Nessa lista Estou fazendo essa lista agora Isso também vai entrar Que é A forma de mão Precisamos entender Com muita clareza Onde é que as notas ficam Se a pessoa não entende Onde é que as notas ficam Não tem como afinar Se a pessoa Primeiro Não emite um som Não tem controle de arco Não emite um som bom Ela Já vai ser difícil Ela afinar Se ela não sabe Onde a nota fica Fica mais difícil Ainda afinar Então Primeira coisa Recapitulando Primeira coisa Postura Segunda coisa Controle do arco Terceira coisa A forma de mão Saber aonde As notas estão Por exemplo Vamos pegar aqui Olha A pessoa fez a forma de mão Fez esse tipo de forma de mão Assim, olha Esse dedo aqui O segundo separa O terceiro se une Ao segundo E o quarto dedo Separa Então ela já começou A entender Onde é que a nota fica Se ela não sabe A forma de mão Se ela não sabe Onde a nota fica É pior Ela vai ficar patinando Aí vai ficar tocando assim Ela vai sempre errar A nota E vai ficar escorregando Para achar a nota Vai ficar fazendo Essas coisas horrorosas Que cada vez Deixam a pessoa Mais desafinada E mais insegura Então saiba Exatamente Aonde as notas ficam Fazendo Como eu sempre falo Escalas Junto disso Pelo menos Esses três itens A pessoa tem que saber Junto disso A pessoa tem que entender O que é tom O que é semitom E ter a prática musical Ou seja A percepção musical Para saber Onde essas notas estão Porque se você não sabe Não tem uma percepção musical Você vai ter Você vai ter A forma de mão Você vai achar Que a nota está ali E a nota não está ali Porque a pessoa não sabe A diferença Não sabe ouvir o Mi O Fá O Ré O Dó O Dó Ela não sabe ouvir Ela não tem essa prática De percepção musical Por isso que é interessantíssimo A pessoa fazer Junto Com o instrumento As aulas de teoria E percepção musical Isso gera Uma afinação Muito melhor Na pessoa Então Recapitulando Mais uma vez Postura A pessoa tem que ter Postura Segunda coisa A pessoa tem que saber Exatamente Manejar o arco Ela tem que ter Empunhadura E saber Manipular esse arco Ter um controle Sobre ele Isso não se dá Apenas fazendo escala Não Tem outros exercícios Como som filé E tal E a terceira coisa Básica Da prática É Forma de mão Para ter essa afinação Na forma de mão A pessoa precisa Ter a percepção Às vezes A pessoa já vem Com essa percepção Treinada Porque Os familiares Eram músicos Pai Mãe Eles conseguiram isso Outros Não vêm com isso Então tem que ter aula De percepção musical Então Concluindo Se seguirem Esses três passos A gente consegue Esses três primeiros passos Do instrumento E mais esse Da percepção musical Que é o agregado Aí O aluno consegue Já ter Um início Muito bom E depois Eu começo a falar Sobre outras coisas Que a pessoa pode fazer Para poder Dar um Impulsionamento No trabalho No estudo dela Tá bom Tá bom E agora O aluno É E agora Eu vou fazer E agora Eu vou fazer